Olá, começando mais um CECOPcast, um CDcast, aqui no CECOP 2024, que acontece no Rio de Janeiro, com organização da ABEPTIC e da Network Event. Estou com a vice-presidente da Positivo Tecnologia, Mariel Vandrade Dias. Nós vamos falar sobre o impacto da tecnologia nos seres humanos e também do fato de a Positivo ser uma empresa 100% nacional. Como que a Positivo se prepara para um mercado que está cada vez mais global? Mariel, obrigada por você estar aqui. Queria conversar com você primeiro. Você focou muito na questão que a tecnologia tem que servir ao ser humano. E nessa geração em que se fala que a tecnologia vai roubar emprego, que a tecnologia está vindo para substituir o ser humano, como é que a tecnologia serve ao ser humano. Legal. Então, Ana, a Positivo Tecnologia tem um propósito que é tornar a vida das pessoas melhor e mais inteligente com o uso da tecnologia. Isso vai ser possível, sim, desde que o ser humano faça a parte dele. O ser humano tem que entender da tecnologia, ele tem que entender dele mesmo para poder reagir à tecnologia. Então, por conta do que eu falo sempre, a tecnologia está a um clique da nossa mão. Se nós não estivermos conscientes, emocionalmente firmes, nós podemos cometer erros, provocar inclusive a entrada de malwares, que são os principais problemas de cibersegurança que são causados hoje pelo ser humano. Então, o ser humano tem que fazer a parte dele e tirar o melhor da tecnologia, entendendo como ela funciona e entendendo como ele, ser humano, funciona. E quando você fala dessa questão da tecnologia e do ser humano se unindo, aí a gente entra muito na inteligência artificial. E há várias pesquisas, você tem momentos do risco, ontem até o Roberto Reis, que é o vice-presidente de Roberto Dicco, falou muito bem que a IA gera oportunidade, desafio e incertezas. Vocês também têm essa visão? Eu achei ótimo o que ele colocou, eu assisti o painel. Sim, eu concordo totalmente com o Roberto. De novo, o ser humano tem que fazer a parte dele. Tem que saber usar a IA. Eu, por exemplo, uso o Copilot direto, mas de forma segura dentro da minha máquina. O ser humano, para tirar o melhor da tecnologia, como já disse, ele tem que entender. É desafiador? É. Por quê? Porque é novo. Depende dos algoritmos que estão por trás e tudo mais. de se criar um ambiente seguro. E, por exemplo, a própria Positivo Tecnologia está treinando todo o seu time no uso da inteligência artificial para saber como usar e como tirar o melhor dela. Porque é o futuro. E a gente não tem medo. Tome o espaço do ser humano. Porque ela vem para liberar o ser humano para as coisas de ser humano. Mas, claro, aqueles que não a utilizarem vão acabar ficando para trás, porque ela facilita muito a vida da gente. Ela dá muita produtividade. A inteligência está na cabeça das pessoas ainda. Sim. Tem que estar, né? E até fez-me lembrar do professor Nicoleles agora, né? Que ele coloca muitas vezes que... Poxa, mas se o homem parar de pensar, de usar a inteligência dele, como vai ser essa inteligência artificial se ela não gera novas informações, coisas criativas que só o ser humano tem? Eu vou te perguntar uma questão. Vamos clicar um pouco na Positivo. Positivo é uma empresa 100% nacional. Ainda é uma empresa 100% nacional. Vocês têm vários desafios no mercado que é global. Perfeito. E você é mulher. E está no borde da Positivo. Como é que é? Porque é tão difícil ter mulheres no borde de uma empresa. Bom, assim, eu estou na Positivo há 32 anos. Eu entrei porque conheci o fundador da Positivo no curso de engenharia, né? Mas, assim, eu nunca vi a discriminação na Positivo. Porque a gente busca profissionais que entreguem aquilo que foi contratado, digamos assim, né? A gente busca um currículo de pessoas com competência, com qualificação. E eu entendo que muito do problema da mulher hoje é ela não querer assumir novas posições, porque ela tem condições. Então, a mulher tem que acreditar nela, quebrar o paradigma da nossa cultura, né? De patriarcal, em que o homem era o cabeça de tudo e tal. Então, esse paradigma que eu acho que está um pouco dentro da cabeça da mulher. Claro, a sociedade também tem que mudar culturalmente, mas, como eu sempre falo, o ser humano tem que acreditar nele mesmo, que ele tem um potencial, que ele tem a essência divina. Como eu sempre falo, ir acreditando, buscando conhecimento, superando os desafios com esforço, com força de vontade baseado em valores, não tem onde não se possa chegar, independente de gênero. E a Positivo começou com o hardware, certo? Foi para a software. E agora, recentemente, comprou a AlgarTech, que é uma empresa de serviços. Quer dizer, é esse tripé que vai dominar o mercado de TI, hardware, software e serviços? Perfeito, eu entendo que sim, né? O software sempre vai precisar de um hardware. E cada vez mais o software. Então, a vinda da Algar foi para consolidar um planejamento estratégico que nós fizemos, de avenidas de crescimento, e para a empresa estar preparada para o full outsourcing. Então, nós podemos fornecer toda a solução, se já estiver pronta, ou desenvolver em conjunto com o nosso cliente a solução que ele precisa para resolver os seus problemas, para aumentar a sua produtividade. E a AlgarTech, com toda a experiência que ela tem, né? Com esses mais de 4 mil técnicos e engenheiros que vêm para o grupo da Positivo, nós vamos conseguir prestar um serviço de maior excelência ainda. E com a experiência que eles já têm, com as ferramentas. E nós temos desenvolvimento de Android também, né, Ana? Não sei se você sabe disso. Pois é, sei, pro mobile. Temos as maquininhas de pagamento. As maquininhas de pagamento. Por isso que foi desenvolvido pela Positivo Casa Inteligente. Então, nós temos hoje uma gama de produtos que está explorando... E depende da inteligência, depende do desenvolvimento local. Não é só hardware. Não é só hardware, de forma alguma, né? Nós temos muitos desenvolvedores, pessoas estão sendo... Buscando cada vez mais conhecimento para desenvolver coisas ainda melhores. E como é que vocês conseguem ficar com esses desenvolvedores? Porque o mercado está extremamente competitivo. É, não é fácil, é desafiador, realmente. Mas a gente luta por eles. Com relação a... Você estava falando muito do desenvolvimento com o cliente. O mercado foi para a cloud. O cloud é a as-a-service. O mercado de tecnologia e de serviços, precisa entender que tem que ser as as-a-service também? Olha, o as-a-service facilita muito a vida das organizações. E a gente sabe que para uma organização ter sucesso, ela precisa ter foco. Muitas vezes, prestar o serviço de TI, ficar monitorando tudo, não é o foco do negócio. Então, aí vale sim o as-a-service. Ter a disponibilidade total do equipamento e ter todas as soluções e o atendimento aí de maneira bem fácil e ágil dentro dos SLA's contratados. E a gente está num evento de empresas públicas de TI. Há bem pouco tempo, as prods estavam num... Não vou dizer, estavam meio que no segundo plano. Ou agora elas voltaram a ter um protagonismo. O que isso impacta? Quer dizer, o que impacta o fato dessas prods estarem investindo mais em tecnologia, voltarem a ter o seu lugar como provedoras de tecnologia numa relação com a iniciativa privada? Olha, eu acho isso fantástico. Porque é tirar o melhor da elite de tecnologia que já estava dentro do governo, digamos assim, dentro da base, fazendo essa união com o privado, com as organizações. Acho que tem tudo para dar certo. E tem a nova lei que facilita muito isso. A 1423. Exato. Então, as encomendas tecnológicas, as novas formas de se comprar. O governo está comprando dessa forma? Ele está buscando comprar dessa forma. Tem muita coisa ainda para ser entendida, para poder realmente formatar os contratos. Mas sim, tem já diversas oportunidades nesse sentido. Quer dizer, as compras públicas também melhoraram? No sentido não de volume, não estou falando de mercado. Sim, sim. Eu estou falando do entendimento do que é uma relação fornecedor e órgão público. Sim, eu entendo que sim, Ana. Porque tem os diálogos, né? De tipos que você vai lá, você mostra a sua solução, as vantagens do produto. Então, tem todo um planejamento maior do que antes, comparativamente à lei 8666. Não fica uma relação só eu vendi, você comprou. É só cliente e fornecedor. É mais parceria mesmo, né? Mostrar o que você tem, como que aquele produto ou aquela solução vai agregar valor para que o governo possa entregar o que é o propósito dele, o melhor serviço a nós, né? Cidadãos. E para a gente finalizar esse C-Copcast, C-Dcast, eu queria te perguntar como é que a Positivo Tecnologia está enxergando o 2024 e como é que vocês enxergam o 2025. Essa demanda de inteligência artificial, como é que ela vai impactar todos os negócios? Não só da Positivo, obviamente estou perguntando pela Positivo, mas como o mercado em si. Muito se fala na renovação do parque por conta da vinda do AI-PC, né? Agora mesmo eu estava assistindo uma palestra da Microsoft falando sobre o Copalio, o Copalio normal, o Copalio Plus. Então a gente entende sim que vai haver uma renovação para poder propiciar o uso da inteligência. Está na hora da renovação no parque de TI das empresas, por exemplo? E aí a gente fala muito das grandes empresas que têm esse processo. Sim, eu acho que vai se dar em passos, né? Então primeiro um PC mais potente, né? Que possibilite aí que tenha a NPU para poder rodar a própria AI no seu próprio PC. vai propiciar mais segurança, porque você vai ter o teu ambiente ali, né? Mas vai acontecer gradativamente, porque a gente tem muito ainda pela frente com relação à inteligência artificial. Agora o painel da manhã é sobre regulamentação. Tem muito ainda a ser definido, né? Como que tudo isso vai funcionar? Mas o mercado está avançando? Sim. O mercado está pensando numa renovação? Quer dizer, como é que você vê o ano em termos de compra de TI nesse país? Aí é geral, aí que você puder falar. Veja, eu entendo que é imprescindível para o governo não renovar seus parques. Tem que renovar. Por quê? Porque a inteligência artificial, no básico, ela já traz um aumento de produtividade muito grande. Os novos sistemas precisam rodar em bases melhores. A parte de servidores para atender, a parte de data centers, a nuvem soberana, para que os dados fiquem aqui. Então eu enxergo uma demanda legal para a frente, acredito bastante na tecnologia. Eu acho que a gente está no negócio certo, no momento certo, por tudo que ainda temos que trazer para o Brasil e para ajudar no desenvolvimento do Brasil. E tem também o plano, né? O plano nacional de inteligência artificial que nós estivemos participando lá na semana passada em Brasília. Não tem muito para ser feito aqui no Brasil ainda. É muito legal tudo o que está sendo buscado para que nós consigamos trazer realmente a tecnologia e que a tecnologia fique aqui, né? Que a gente deixe de ser dependente e que a gente deixe também de ser um país emergente, né? Para ser um país desenvolvido. Porque nós temos capacidade. Os brasileiros são capazes. A gente tem um pessoal muito rico aqui que precisa ficar no Brasil e entregar para nós tudo isso que a gente tem capacidade de fazer. Mariel, eu queria agradecer muito a sua entrevista. Obrigada. E assim a gente termina mais um CDcast, CECOPcast com Mariel Vandrade Dias, que é vice-presidente da Positivo Tecnologia. Até lá! E aí E aí E aí Amém.